Boa noite amigos, tudo bem? O pessoal tá entrando, Mônica, Helena, Altencir, Arnaldo, Roseli, Maria Mable chegando, boa noite a todos, estou numa nova casa, um novo local, espero que a gravação fique boa, pelo menos agora a internet tá funcionando, nós já conseguimos ter aula semana passada, porque a internet ainda não estava instalada de uma forma correta, então teoricamente vai funcionar tudo bem, a Denise chegando também, vamos continuar nossos estudos do livro Em Busca da Felicidade, que é um manual para a gente ter qualidade de vida, um manual para a gente tentar fazer reforma íntima e com isso trazer harmonia, paz, na verdade o evangelho é um manual, um guia de uma vida saudável, espiritual, física e mentalmente, Então, e esse livro, ele procura trazer dicas e orientações de como aplicar justamente o evangelho no dia a dia, de uma forma inteligente, uma estratégia, para a gente conseguir ter qualidade de vida Olá, Magna, Juliana, Marisa, Francisco, boa noite a todos, o pessoal vai entrando, vai participando, eu vou iniciar a aula, depois a gente vai conversando, eu vejo que se alguém mandar dúvida, a gente vai conversando Nós temos um grupo no WhatsApp, tem um tempo de debate, normalmente até quarta-feira, e no Facebook tem um grupo, vocês podem postar livremente, conversar a respeito O livro é vendido na Livraria Espírita Amarilha e na Candeia, e esses são meus contatos, fiquem à vontade, podem enviar dúvidas, comentários ou conversar O livro também é vendido na Amazon Kindle, e a ideia do livro e do curso é ensinar alguns exercícios, algumas práticas edificantes que ajudam no disciplinamento do pensamento É utilizar a mente, para fazer uma reforma íntima, e tudo isso resulta em evolução espiritual, e o resultado é no presente, agora, no nosso dia a dia Ter uma maior qualidade de vida, e sentir estados de felicidade, de harmonia, de paz íntima, de alegria E a gente vai entendendo que não é aquela alegria de Facebook, alegria de Instagram, alegria de novela, felicidade de contos de fadas, não É a construção de uma vida equilibrada e saudável, que traz a satisfação e a harmonia, isso resulta em estados de felicidade e de alegria E, como eu sempre falo, não adianta só saber que tem que fazer a reforma íntima Tem que entender e estabelecer um programa, tem que raciocinar, ter estratégias de como fazer a reforma íntima Então a gente precisa estudar e planejar a ação, conhecimento e ação Nós já vimos que ser feliz está diretamente ligado à sensação de satisfação plena Ou seja, a pessoa não alimenta remorso, a pessoa não alimenta culpa, consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade Ou seja, não está preocupada com o estado de ânimo alterado por causa de algum fato Precisa estar em paz, precisa estar em harmonia Entendemos que alcançamos o estado de satisfação plena Não alcançamos, né? O estado de satisfação plena pelo simples consumismo e gosto de vícios Então não adianta achar que vai encher a cara e vai ter satisfação plena Vai comprar um carro novo e pronto, tem satisfação plena Não tem, você pode ter ali um momento relâmpago, né? Algo rápido, efêmero, uma sensação agradável, rápida Mas a base dela não é firme, né? Então depois de um tempo passou Não está envolvida na construção das suas estruturas mentais e espirituais Isso porque nós somos espíritos e precisamos do alimento espiritual São os sentimentos, as energias e a conexão com Deus Analisamos a importância de iniciar um processo de controle dos pensamentos Ou seja, assumir o controle da mente e de autoconhecimento Para que assim você consiga ligar a sua atenção, ligar o controle, né? Usar a vontade efetivamente Deixa eu ver aqui, o pessoal que está entrando, legal Então Foi para ver se o som estava tudo bem Estava tudo bem Então vamos hoje iniciar um novo estudo Seria a emissão de bons pensamentos Para que possamos atingir estados de felicidade E viver em harmonia, em paz íntima É essencial fazer a reforma íntima Ou seja, lapidar o espírito E isso só é possível com o fortalecimento da mente E aí a gente tem que imaginar a mente como qualquer outro músculo do organismo Se você não exercita Se você não pratica exercícios regulares O que acontece com o músculo? Ele atrofia Então a mente, se você não usa ela Se você não tem o controle dela Se você vive de forma robótica De forma automática Se você vive sem assassinar Sem ter o autocontrole Sem fazer a reforma íntima Se você está exercitando a mente Ela vai atrofiando Claro que é uma metáfora No sentido de que você deixa de raciocinar Orar e vigiar morre Pode até orar, mas não vigia Então você não tem o controle dos seus atos Das suas emoções Você não planeja a sua vida Não tem nem metas particulares Nem profissionais Sua vida é um barco à deriva E aí a mente vai atrofiando Vai perdendo essa capacidade de autocontrole Vai perdendo essa capacidade Porque pela mente O espírito controla todo o organismo Todos os corpos Não só o físico Mas também os sutis As células As moléculas Tudo é controlado Pela mente Muitas coisas de forma automática Sem dúvida Eu estou aqui respirando Eu não preciso pensar Para respirar Eu simplesmente respiro Mas muitas coisas Nós devemos raciocinar Pensar Sair do automatismo E aí a dificuldade surge muito Por quê? Porque a vida cotidiana Favorece a manutenção Da nossa mente Em pensamentos notificantes Nós vivemos Uma sociedade materialista Ainda dominada Por reflexos inferiores Pensamentos inferiores E até mesmo Toda a estrutura dela Então nós temos O noticiário Com tragédias Notícias de corrupção Em todos os sentidos Em todas as escalas Estresse no trabalho No trânsito Brigas Inimizades Insegurança Medo O consumo excessivo De pornografia De vícios diversos Porque aí a pessoa Já foge Para esse tipo de Busca de estruturas mentais Para conseguir Ter ânimo Para viver E isso tudo Vai criando reflexos Inclusive na própria Coletividade Como nós já estudamos E tudo isso Faz com que Você Mantenha a mente Sempre Em vibrações densas Por isso Que se a gente Não tomar cuidado A gente fica realmente Sempre com a mente Em vibrações densas A vida Natural Hoje Nossa vida cotidiana Do nosso nível evolutivo Nos convida A manter a mente Em vibrações densas Por isso Que a gente tem que planejar Esses exercícios É a proposta Do livro e do curso Planejar Como manter a mente Em padrões mais sutis Como manter a mente No bem E assim Isso catalisa A reforma íntima E catalisa Todas as transformações Que você precisa ter Então nós precisamos Exercitar nossa mente No bem Produzindo ondas Mentais sutis Porque quando nós Estamos em oração Quando nós estamos Fazendo caridade Quando nós estamos Pensando ao bem O padrão vibratório Se torna mais sutil Mas as ondas As frequências Vibratórias São intensas Na verdade A luz Afasta as trevas São intensas Mas são mais sutis Para criarmos Reflexos mentais Condicionados E benéficos André Luiz Ensina sobre a mente Imaginêmo-lo O casamento O cérebro Como sendo um dínamo Uma máquina Geradora Indutora Transformadora E ao mesmo tempo Com a capacidade De assimilar Correntes Pontínuas De força E exteriorizar Simultaneamente Olha que computador Incrível Que máquina Incrível Que é a nossa mente Por meio Por meio Da nossa mente A gente gera Induz Transforma Absorve Sintoniza Tudo Ligado Às energias E vibrações Então nós Temos Tudo isso Com a nossa mente Olha como ela é importante E uma informação Que ela é muito interessante Em nenhum momento A mente Deixa de E emitir E absorver Vibrações mentais E aí energias diversas Em nenhum momento Estou lá em meditação profunda Mas está emitindo E absorvendo Energias afins É algo da lei da natureza Não tem como romper Nós estamos imersos Em vibrações E energias E nós emitimos também E absorvemos As vibrações afins É o que o André Luiz Chama de alimento mental Como sabemos A espécie De vibrações mentais E emitidas E recebidas Dependerá sempre De Da Natureza Dos pensamentos Que estamos alimentando Então eu Pelo uso Da minha vontade Eu decido Qual pensamento Eu vou alimentar E qual pensamento Eu vou rejeitar Esse pensamento Obviamente Ele pode ser Um pensamento Grosseiro Denso Ou elevado Sutil Então isso vai determinar A espécie Da energia Que eu estou esterilizando As vibrações mentais Que eu estou esterilizando E consequentemente Aquelas que eu estou absorvendo Lembremos O estímulo Ao pensamento O estímulo Vontade É você decidir É diferente de estímulo O estímulo Ao pensamento Pode vir No meu inconsciente Da minha mente Os hábitos mentais Que eu tenho Que trago até De outras vidas Ou influência espiritual Ou seja Uma outra mente Encarnada Ou desencarnada Pode emitir Vibrações E me induzir Dando um estímulo A indução mental É a influência espiritual Pode ser de encarnado E desencarnado Feita Recebida A influência espiritual Recebido o estímulo Eu uso a vontade E decido O que fazer Ela é A gerência esclarecida Do espírito Então determina Ah, esse pensamento Não é legal Não vou alimentar Ah, gostei desse pensamento Deixa eu começar A alimentar ele Deixa eu desenvolvê-lo E isso vai determinar A vibração Positiva ou negativa André Luiz No livro Mecanismos da Mediunidade Explica um pouquinho Essa relação Entre a matéria mental Ou seja A energia produzida Pela mente E a vontade A matéria mental É o instrumento Sutil da vontade Atuando nas formações Da matéria física Gerando as motivações De prazer ou desgosto A alegria ou dor Otimismo ou desespero Que não se reduzem Efetivamente Abstrações Por representarem Turbilhões de forças Em que a alma Cria os seus próprios Estados de mentação Indutivo Atraindo para si Os agentes de luz Ou sombra Vitória Ou derrota Infortúnio Ou felicidade Então por meio Então por meio da vontade Você determina Pensamento Que vai dar origem A essa matéria mental Essas vibrações Essas energias Que não são meras Abstrações Não Elas realmente São Energia sendo manipulada Que vai gerar Tanto indução Em outras mentes Quanto Atrair para mim As energias afins Que pode ser também Influências espirituais Benéficas ou maléficas Conforme é o tipo Superalimentando Esse pensamento Então Quando ele fala aqui Ele pode superalimentar O pensamento positivo Ou superalimentar O pensamento negativo Assim temos que Pela vontade Determinamos a espécie De pensamento E a natureza Desse pensamento É que determinará A frequência Das ondas mentais O que eu tenho Que eu tenho Que entender isso Para você entender Que o controle Da sua vida Está em suas mãos Controle dos pensamentos Está em suas mãos Você pode escolher O tipo de pensamento Que você vai alimentar Você pode controlar Suas emoções Seus hábitos Seus pensamentos Tudo Quem comanda É você Espírito Então você Espírito Pessoa Você determina O que você quer Na sua vida A todo momento Escolhendo Atraindo Ou afastando Determinados pensamentos Atos Condutas Que surgem Ao longo da vida Com isso A energia manipulada Pela pessoa Pelo seu pensamento E mente Será seu estado De espírito E tudo isso Vai criando A sua atmosfera Psíquica Então a pessoa Que fica alimentando Pensamentos densos Negativos Obviamente Está superalimentando Tudo isso E aí Traz todo O estado De espírito Negativo O contrário É verdadeiro E devemos Buscar o contrário Então em razão Disso tudo Precisamos Introduzir Novas formas De pensamento Resultando Na ocupação Da mente Nós devemos Ocupar A nossa mente No bem Isso gera Uma frequência Mental benéfica Sai daquela zona De conforto Que está Na negativa Resultando Em absorção De energias Sutis Que se transformam Em qualidade De vida Física E mental Harmonia Estados de felicidade Porque aí você também Tem um Superalimenta Mas superalimenta Energias benéficas Então você começa A planejar No bem Você começa a orar Começa a meditar E inúmeras outras Tarefinhas de casa Que a gente vai estudar Exercícios Que nós vamos estudar Na prática Deles Você está Ocupando Sua mente Em frequências Sutis Então você vai Sintonizar Com energias Sutis Que serão Também Absorvidas Por você Então você Superalimenta Aquela frequência Vibratória Mais sutil Isso resulta Na hora Em um estado Melhor De alegria De felicidade Simplesmente De harmonia De paz Ou se você Estava mal Nervoso Irritado Depressivo Quando você Começa Ocupar Somente No bem Você vai Sentir Uma melhora E por isso Que a nossa Tarefinha De casa Segunda Que nós Vamos estudar É emitir Bons Pensamentos Para outras Pessoas Ah é orar Também é orar Mas não só orar É emitir Bons Pensamentos E aí eu até Comentei com você Já em outra aula Mas vou comentar Novamente Você consegue até Ver a prática O que é uma indução mental Inclusive de encarnado Para encarnado Ou seja Se você vai em um local Por exemplo E a pessoa que te recebe Te recebe de uma forma Grosseira Fria Até mal educada Ao invés de você Já ficar com raiva Nervoso Pensar coisas ruins Respira fundo Faz uma oração E começa a emitir Vibrações positivas Para a pessoa Imagina ela envolvida Em muita luz Um manto azul Muita luz Muita coisa boa Faz uma prece para ela Que ela tem que ver Como a vida é boa Perceba Como vai mudar Eu já fiz isso Inúmeras vezes Perceba que ela vai se sentir Tão envolvida Pelas energias Que você está emitindo Que ela muda na hora A expressão facial O jeito de falar E não raras vezes Ela pede desculpa Por ter te destratado Por ter ou Estar uma rude Ou ter destratado Ou ter sido deselegante Não raras vezes Isso acontece Porque ela é envolvida Nessa energia benéfica Ela consegue perceber Que não tinha sido educada Que tinha sido deselegante Mãe educada E tudo mais Faça a experiência Até porque é uma coisa boa Inclusive é interessante Adotarmos essa prática Até mesmo para desconhecidos Na rua Então sempre que passarmos Por alguém Devemos emitir bons pensamentos Deus te ilumine Que Jesus lhe abençoe Que você receba Muito amor e muita luz Que Deus lhe dê forças Para suportar suas provas E todos os pensamentos positivos Que você puder pensar Você raciocina Você raciocina Você pensa Você emite vibrações Para todo mundo Qualquer pessoa Então por que? Porque aí você está ocupando a sua mente Está exercitando Lembra que eu falei Como se fosse um músculo Você está exercitando a sua mente Em uma outra frequência vibratória Daqui a um tempo A frequência vibratória Que traz mais conforto Para você Passa a ser essa E aí naturalmente Você quer conservar Essa vibração Essa frequência vibratória Então aí naturalmente Você vai querer Afastar as energias ruins Os pensamentos ruins Os hábitos ruins E buscar cada vez mais Essa energia benéfica Isso inclui Pessoas necessitadas Na rua Mendingo Pessoa pedindo comida Você manda vibrações Para ela Ora para ela Pessoas que não possuem afinidade Nós vamos ver isso Na semana que vem Você elimina As inimizades Não precisa se tornar A melhor amiga da pessoa Mas você pelo menos Tira aquela ideia De inimizade É um exercício Inclusive de caridade De humildade De combate ao orgulho A vaidade Você emitir boas vibrações Para aquela pessoa Que você não tem afinidade O que acaba ocorrendo Muitas vezes no trabalho Ou no ambiente familiar Para a gente sempre emitir A gente tem que treinar Nossa mente Para sempre emitir Bons pensamentos E qual é o resultado prático Desse exercício mental Simples Então a primeira tarefinha Era qual? Não alimentar Nenhum pensamento negativo E agora qual que é? Emitir bons pensamentos Então pelo uso da vontade Você vai passar A emitir bons pensamentos Para terceiros Desconhecidos No trabalho Na família Pessoas que não tem afinidade É essa que é a tarefinha E qual que é o resultado prático? Você cria um reflexo Condicionado na sua mente Você cria um hábito Na sua mente Isso cria um natural estímulo Para a nossa mente Você passa a ter Criar esse estímulo De querer buscar Essas vibrações positivas Por que? Quem que é a primeira pessoa Que recebe o benefício Quando você ora para alguém? Você Por que? Para eu orar para alguém Eu tenho que estar orando Então para eu emitir Boas vibrações para pessoas Eu tenho que elevar Meu padrão vibratório Então primeiro eu recebo Olha que coisa boa Da mesma forma que Qual que é a primeira pessoa Prejudicada Quando você Prejudica Quando você Ataca alguém Seja por meio de pensamento Seja por meio de palavras Seja por meio de ação Você mesmo Que é antes de praticar a ação Você se coloca Naquele padrão vibratório Então antes de eu xingar Eu abaixo Meu padrão vibratório E quando eu xingo Eu tenho que ir mandando As vibrações negativas Que estão em mim É como se fosse você Querer machucar alguém Com um carvão incandescente Você primeiro Uma brasa incandescente Você primeiro Pega na mão Se machuca Depois você joga Então quando você está Fazendo esse exercício Muito simples de vibrar Para terceiros Por exemplo Está indo de carro Para o trabalho No ônibus Na moto Você passa pela pessoa E faz uma vibração positiva Às vezes Por exemplo Aquele mendigo Que está lá no sinaleiro Há muito tempo Lá no farol Há muito tempo Vai receber essas boas energias Isso vai dar um ânimo Para ele Às vezes está passando Muita dificuldade Então você vai doar Boas energias para ele E quando você fica fazendo isso Você vai criando esse reflexo Você vai exercitar a sua mente Nesse padrão vibratório Mais elevado Isso vai criar esse reflexo Que é buscar Esse padrão mais elevado Que resulta Em qualidade de vida Então a gente aumenta também O tempo de manutenção Da nossa mente Em vibrações sutis Que é o que nós buscamos Porque a vida no dia a dia Nos leva muito a vibrações O que? Negativas No dia a dia Como nós vimos Acaba nos puxando Para as vibrações negativas Então quando você está Exercitando a mente Dessa forma Você está fazendo Uma manutenção da sua mente Em vibrações sutis Super alimentando O seu espírito Das energias positivas Além disso Faltou aqui um pontinho Para dividir Porque é outra coisa Praticamos caridade Emitindo energias Benéficas Para nossos irmãos Lembremos Somos hábitos A criar A indução mental Então quando nós doamos Matéria mental sutil Ajudamos a criar Um cenário positivo Para a pessoa Que a recebe Então às vezes Aquele seu colega de trabalho Às vezes Aquele atendente Que estava mal humorado Você envolve a pessoa Em boas vibrações Em energias sutis Aquilo É uma indução Mental positiva Mas está chamando ela Para o bem Isso vai envolvê-la Às vezes vai afastá-la De fazer coisas ruins Às vezes vai afastá-la De espíritos inferiores Às vezes vai conectá-la A espíritos superiores Espíritos amigos Queridos Então olha a caridade Olha como você ajuda A pessoa Você vai despertar A atenção dela Para coisas boas Então além de tudo Ainda é caridade Para os nossos desafetos Nas inimizades Nós vamos criar Um circuito De vibrações Fechadas Positivas O que é isso? É o capítulo Da semana que vem Nós vamos estudar O que é o circuito De vibrações Fechadas Tanto positiva Quanto negativa Quando nós Vibramos energias Positivas Nós criamos O circuito De vibrações Fechadas Positivas Combatendo as negativas O que é muito bom Nós vamos estudar Semana que vem Semana que vem Nós vamos estudar Circuito Fechado De vibrações Mentais E esses são Meus outros livros Caso alguém queira comprar Lá na livrair Espírita Amarilha Lucro do Arrado Para Hung Semear E os meus contatos Tá bom? Então obrigado Boa noite E fiquem com Deus